Olá gente, o nosso resumão da semana deste domingo está demais. Todos os vídeos que eu vou citar aqui para você já estão no nosso canal. E se você não quiser perder tempo, é só você ver logo mais hoje às 19h. Um resumão de todos esses vídeos. Aí você vê aquele que mais te agrada e você vai para o nosso canal do YouTube e já assiste, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui para não perder nenhum vídeo. Olha, aposentadoria por idade, sem idade mínima, é um dos assuntos. O que aconteceu com o Fundo de Garantia, hein gente? Lá no Supremo Tribunal Federal já vai estar também nesse vídeo logo mais às 19h. E já tem um vídeo explicativo aqui no nosso canal. Vou falar para vocês também sobre direitos do autista, como você pode exercer esses direitos e como conhecer as diretrizes, direitos e a atenção especial que deve ser necessária. Tudo isso já está no nosso canal do YouTube, logo mais faço uma apresentação bem simples para você e direto no resumão da semana, logo mais às 19h. Segue a gente.